Boa noite, seres de luz. Bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Cedas Estrelas. Hoje com a nossa convidada especial, Sandra Souza, vamos trazer um assunto muito importante para nós que estamos despertando e que estamos buscando fazer o nosso processo de ascensão da forma mais leve e maravilhosa. Então, queridos, como estão? Muito bom ter vocês aqui, Luana, Ana Paula, Vitória, Vanila. Muito, 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 muito bem-vindas, Nita. Nós estamos num momento de muita modificação no planeta, uma transição que está indo de vento em pouco. Muitos seres despertando, muitas pessoas ainda sentindo o chamado, mas sem ainda dar o passo que precisa para se conectar. Oi, Tati, Elisabeth. Bem-vindas. Para se conectar, os portais da lua não acabaram não, meu amor. Há um novo sim. Ontem nós fizemos a primeira sessão de fevereiro do portal do dia 2 de 2. Está à venda lá na Hotmart e o link está na mil. Tranquilamente, você é sempre bem-vinda. Oi, Tati. Muito bem-vinda. Tati, linda. Hoje com a nossa querida Sandrinha, viu, Tati? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito importante para o nosso processo, que é o apego e o desapego. Nós estamos apegados ou estamos desapegados? Porque eles estão precisando aprender a desapegar, a desapegar daquelas coisas todas que a gente se acostumou, inclusive desapegar desse personagem que vivemos aqui, como se fôssemos esse personagem. E nós não somos. E aí, Ana Paula? Beleza? Sandrinha maravilhosa. Aí a Sandrinha já chegou. Com a Sandra, diretamente de Portugal. Sua amiga linda que a vida me presenteou. Oi, Vá. Está me ouvindo? Sim, está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se é aqui, não é não. E agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou, sim. Melhorou, sim. Que bom. Eu sei que aí já é tarde para você e agradeço a boa vontade de estar aqui com a gente. Ai, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Saudade. Pois, desses bate-papos, né, Sandra? É verdade. A Sandra, ela tem um programa lá no nosso YouTube, que é o Elevando a Frequência, onde ela traz várias reflexões e meditações. Quem ainda não conhece, convido que vá lá, dá uma olhada. Ele era apresentado às segundas-feiras, agora é às quartas-feiras, às 18 horas. Vocês podem estar lá no horário ou depois ver a gravação, que vai estar lá disponível. Então, minha gratidão a você, Sandra, minha gratidão a todos que estão aqui conosco hoje. Eu fiz confusão no horário, achei que a live era às 18h18, como de costume, e quando eu fui ver, não era às 18h18, era às 20h. E esse negócio de confusão de hora, vai tudo certinho. Eu vou organizando. Volta e meia, eu dou uma erradinha, né? A minha sorte é que aqui é mais tarde. Então, se eu erro, o horário do Brasil, dá tempo de ajustar. Se fosse o contrário, eu quis eu me perder. Mas, enfim, está tudo certo. É isso mesmo. Eu já vivi essa experiência e é bastante interessante nessa questão da gente viver no fuso horário diferente. Até porque até o fuso horário muda, né? De acordo com as estações. Então, às vezes a gente tem uma diferença de três horas, às vezes é quatro horas. E isso, então, confunde mais a cabeça da gente. E a gente estando na quinta dimensão, aí é que a gente fica com a cabeça mais aluadazinha mesmo. Aí é que o negócio confunde total. Mas eu estava, Sandrinha, aqui introduzindo um pouco no nosso tema, né? Que é apego ou desapego. Onde é que nós estamos? É, essa coisa do apego e desapego é uma questão que eu acho muito presente, né, Beth? Na nossa vida, assim, o tempo todo. Porque a gente vem aprendendo, né? Que é muito importante a gente desapegar. A gente percebe que hoje não faz muito mais sentido. Às vezes a gente quer desapegar, mas não consegue. E foi todo esse olhar, né, para a nossa evolução espiritual e nosso caminho de evolução, de ascensão, de sair para uma outra frequência. E a gente vai buscando, né? Vai, né, muito mental ainda, tipo, olhando e tudo. E aí, tem aquela misturada toda de sentimento. Umas coisas é mais fácil, outras coisas não. Mas todo dia eu percebo, assim, que tem um finalzinho de alguma coisa que a gente pode olhar, né? O apego. Aí, isso aqui dá, assim, uma pegada por isso aqui. Então, isso aqui eu vou deixar mais um pouco, porque eu não consigo ainda. Deixa eu ir para o que está mais soltinho, né? A gente vai, eu acho que a gente fala assim, que a gente vai... É como se fosse uma coisa de molho. Está deixando de molho. Está aí soltando, né? Fazer uma casa todas as vezes, às vezes. Mas é muito interessante. Eu vejo, é assim... É primeiro olhar, né? Olhar o que a gente já começa a perceber que pode ou não, que isso não está legal. A consciência, né? Que vem deixando mais clareza para a gente. Essa é a primeira coisa. Aí, depois, a gente ficou claro, né? Ficou claro que uma coisa é mais fácil, que uma coisa é mais difícil. E a gente vai intencionando, soltar os poucos. Até que, às vezes, parece que é mais difícil e, às vezes, a gente consegue ir mais rápido. Mas uma coisa que eu vejo, para mim, na minha experiência, é a prática de... Isso. Ou o interesse de fazer aquele desapego, né? Não é soltar alguma coisa. Não é só coisa física, material, definitivamente. Então, base também muito mesmo as questões emocionais, né? As crenças, os padrões que a gente tem, né? Sobre nós, sobre a vida, sobre tudo. Então, é mesmo um investimento diário, né? Sim. O que a gente vê, né, Sandra, é que todos nós somos apegados. Mas a gente não é só apegado à aquelas coisas que a gente gosta. Como, por exemplo, um carro, uma casa, ou as pessoas que a gente ama, né? Nós somos apegados também às nossas crenças e aos nossos condicionamentos, né? Sabe aquela história de que, assim, qual que nasce torto, morre torto? Eu nasci assim, né? Vou morrer assim, vou viver assim a vida inteira. Então, muitas vezes, nós estamos... Vamos para um espaço de ego, né? Para um espaço de... Apego mesmo. Acho que a palavra mesmo é apego, né? Aquilo que a gente costuma fazer, né? As frases que a gente costuma pronunciar, As rotinas que a gente vai fortalecendo todos os dias, né? E que, quando a gente começa esse processo de se atentar para aquilo que a gente está apegado, A gente começa a perceber que não é bem aquilo que a gente quer, né? Que, na verdade, o que a gente está repetindo é apenas um padrão, né? Um comportamento repetitivo, uma crença limitante que está ali e que ainda está nos prendendo E que as coisas chegam e nos... São os gatilhos que nos prendem e levam para um espaço não tão querido. E, nesse momento, é que a gente se dá conta, né? De que... Ok, preciso desapegar. Mas o desapego, ele vai muito além das coisas físicas e dos nossos apegos emocionais. Hoje eu tive uma reflexão sobre o apego, Porque chegaram cedo aqui em casa Dois senhores da Secretaria Municipal de Saúde Para fazerem o teste nos cães, né? E tem que tirar o sanguezinho da orelha, da ponta da orelha, né? E faz o... Coloca lá e coloca um reagente e tal Para ver se eles estão com uma certa doença, que eu não lembro mais o nome. Mas que é uma doença que é transmitida pelo mosquito E que o mosquito passa para o cão e o cão passa para o humano. E é uma doença que leva à morte e tal, né? E aí me levou a reflexão, assim, Do quanto eu estou apegada, né? A esses animais, né? Como seria se tivéssemos uma notícia Que a vida está triste, né? Com relação ao resultado desse exame. Então, assim, são pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia Que podem nos levar a uma reflexão de ver o quanto a gente está apegada ou não, né? E o quanto a gente está disposto a se desapegar Daquelas coisas, né? Que a gente considera nossa Ou considera, às vezes, que não consegue viver sem, né? É verdade E isso é tão diferente de uma pessoa para outra, né? Porque cada um tem seus apegos E não tem certo nem errado É só uma característica de cada um Porque tem a ver com toda a nossa formação Que a gente vem escolhendo ao longo da vida Viver, experimentar e ter Mas o quanto o apego Em algum momento quando você Às vezes, você é obrigado a desapegar mesmo O susto, né? Perdeu Não dá mais aqui, acabou Alguma coisa, né? E pode ser até com esse material mesmo Ah, quebrou aquela jarro Da minha tataravó Todo mundo da família tem uma perda É... Coisas, né? As pessoas, enfim O quanto Nós sofremos Inclusive fisicamente, né? Sim O corpo, ele vai dar sinal ali Que você Que saiu o chão Que saiu alguma coisa Que você perdeu Um algo que estava Ali no seu controle Era seu Que estava pra mim, né? Que você não abria a mão E... Então a gente pode Ter até sintomas físicos Né? Né? O corpo tem lá Que está Encaixado Eu até já contei Essa história Num dos programas É... Canal, né? Que é... Quando eu estava Organizando As escolhas As coisas Que a gente ia trazer Na viagem De mudança A gente acabou Fazendo uma mudança Pra cá Pra Portugal E assim Cada um veio Com uma mala grande E uma mala pequena De mão Acabou Imagina Se mudar Para isso Para morar Mas vamos passeios Com uma... E então Eu tive que escolher bem, né? Porque eu ia caber Naquela mala Também Codiam No ano seguinte Lá voltar E trazer Algumas coisas Mas foi uma grande Como a gente foi Programando Eu fui aos poucos Olhando Cada semana Eu ia lá Nas coisas das crianças Fiquei Que vai Que não vai No dia que eu abri O meu armário Eu nunca tive Tantas coisas Eu não sei Que eu não tive Tantas coisas Nem de roupa Nem de sapato Nem de coisinha Nada Mas tinha um armário Lá que era tudo meu Eu fui abrir Um dia Para olhar Eu abri E sentei Tinha de frente Para a cama Eu sentei E eu fui olhar Minha parte E tinha umas coisinhas Coisinhas Estavam lá Que a gente guarda Não usa muito Mas estava ali E eu fui olhando Fazendo aquela construção Vai Não vai Fica Não fica E fiquei Uma hora Dando uma Situada Não foi nem uma Parando Não Foi dar uma Situada Na organização Aqui dentro Na estratégia Pouco depois Que acabei Aquilo Eu comecei A sentir Uma tonteira Uma tonteira Uma labirintia E aí Foi para a palavra Para cá Corregui Para cá Estou sentindo Esse negócio Será que foi alguma coisa Que eu comi Né Essa marca Contra E eu falei Não acho que Não tinha nada a ver Com isso Usando as coisas Que eu já sei Né Aí eu me vejo Não Entrei Fiquei com aquilo Não me dei conta Apesar de Desar de Depois Não me dei conta E passou um dia Que passou outro Que passou aquele dia Todo assim Meia assim No dia seguinte Acordei Acha que ia acordar Ótimo Eu sempre acordo Eu acho Eu tenho certeza Que no dia seguinte Eu vou acordar Acordar ótimo De tudo que eu tive Vivo Anterior Se acontece Não vou acordar Tão ótimo Eu fico assim Peraí Que deu errado Eu ia acordar ótimo Aí eu não acordei Ótima Daquilo Ainda estava com aquilo Aí eu falei Pô Tá demorando Pra passar Aí estava lá Não sei Que daqui a pouco No invés de abrir O armário de novo Aí que eu me dei Caiu a ficha Eu Tinha ficado Daquele jeito A partir do momento Que no dia anterior Eu tinha mexido Nas coisas Tendo que fazer Uma decisão Tomar uma decisão De que ia ficar De que ia De que não ia De que ficar pra sempre Quando eu tive Essa clareza Que era isso Sem brincadeira Bé Ela fez assim Ó E bota Eu tive Clareza De que era Aquilo A emoção Eu não estava Dando Muito consciente Ainda Daquela emoção De coisas Que eu ia Ter que deixar Outras coisas De sair Eu tinha feito Um placar De casa E outras coisas Mas não eram As minhas Coisinhas pessoais Minhas Minhas Foi eu Né? Sim E pronto O negócio Acabou A ponteira É Tira Você Tira Tira O teu chão Né? Você tem Que decidir Tem que apesar Pegar Então É É Muito interessante Não é Simples Mas Tem que ter Um trabalho Que a gente Tem que ir fazendo Aos poucos De consciência Desapego Da Das emoções A gente Que você Que tem Já Filho Adulto Todas as Todas as Pais Desapeguinhas Vai pra creche Primeiro dia Não sabe quem chora mais Se é a criança Ou se é a mãe Depois No meu caso Foi a criança Mas tudo bem Depois Aí é a fase De você A criança Já vai Pra escola Rindo E manda tchau Daqui a pouco Vai pro primeiro Passeio Essas coisinhas Super bobas Né? Super bobas Mas que A primeira vez É um Desapego E assim Vai a vida Se mudar De Tantas coisas Então como A gente pode Estar Confiente Dos nossos Desapegos Do que a gente Quer tirar Do que a gente Quer deixar Mas está Tendo também O nosso Corpo Sim Está causando Está Está Indicendo Está dando Dor Está repuxando a perna Está ficando tonta Né? O que que é? Ah, peraí Estou tendo que Abrir mão Do fatia Estou tendo que Abrir mão Na marra Né? É Eu fiz Um Um trajeto De vida Bem interessante Com relação A apego Desapego Né? Porque Eu morei 56 anos Na mesma rua Né? É Acho que 50 Na mesma casa Depois me mudei Para um apartamento Ao lado Qual o lado? Trabalhei 38 anos Na mesma secretaria De órgão público Né? E quando eu fui Para Portugal Morar em Portugal Eu levei Três malas Naquela época Podia Podiam ser malas De 32 quilos Né? Então eu levei Três malas Eu levei duas Uma amiga Levou uma Para mim E lá fui eu Mas eu deixei A minha casa No Brasil Pronta, né? Para se eu quisesse Voltar Então eu deixei tudo À medida que eu fui Escolhendo Morar lá Eu precisava Me desapegar Das coisas Eu precisava Liberar os imóveis E tal Então eu levei Eu fiz um processo De talvez Uns três anos De liberação Né? Eu ia e vinha E liberava coisa E voltava Liberava coisa E levava outra Não sei o que Eu era muito apegada A algumas coisas E a outras coisas Eu não era apegada Então eu me desvenciliava Com muita facilidade Uma das coisas Que eu tinha mais apego Era os livros Então eu tinha Uma coleção Imensa De livros Muitos deles Eu dei Ainda embalados E então Aos poucos Eu fui aprendendo Esse processo Do desapego Ir para Portugal Sozinho Também significa Desapegar dos filhos Né? Então Foi um processo Bem interessante De desapego Quando no início Eu estava lá E eu dizia assim Vocês não me ligam Vocês não me dão atenção Né? Eu tinha carência Que eles falassem Comigo todo dia E eles não estavam Nem aí Para falar comigo Todo dia Mas a gente É assim Né? Mas naquele momento Eu queria que eles Tivessem uma postura Diferente do que era habitual Porque eu Estava me sentindo só Né? Eu fui falar Que eles ficaram E com o tempo Essas coisas Foram se ajustando E eu já não Precisei mais Da Desse suporte Digamos assim Deles Né? Dessa ligação Dessa coisa que Para mim fazia Muita Muita falta E eu lembro Que quando eu cheguei lá Eu cheguei em outubro Dia 6 de outubro É... Eu vim passar o Natal No Brasil Né? Porque tinha uma saudade De lacerante Né? Meu peito Imagina Dois meses Que eu estava longe Onde eu ia passar o Natal Distante da minha família E eu voltei Nassei o Natal Voltei para lá E... Foi um exercício De aprendizagem Né? Do desapego Em todos os sentidos Né? Não só Das coisas materiais Quanto das minhas questões Emocionais Os vínculos, né? De relacionamento Que eu tenho muitos amigos Né? E é claro Eles ficaram no Brasil Eu construí um outro Um outro grupo De amigos lá Mas Também Há a questão De mim mesma Porque eu me tornei Outra pessoa Mas para eu me tornar Outra pessoa Eu precisei Abrir mão De muitas Elisabetes Que viveram comigo Muito tempo Com uma Elisabete Que morou a vida inteira Na mesma rua E que conhecia Todos os vizinhos Né? Então Eu cheguei lá E eu não conhecia ninguém Eu não tinha mais vizinhos Que eu conhecesse Eu tive que ter Um outro padrão De comportamento Que era Fazer novas amizades Né? As minhas amizades Eram amizades Antigas De muitos anos Né? Então Eu construí Novas amizades A partir do zero E isso me tornou Uma outra pessoa Cada dia Eu fui Né? Me brilhando Mais E tal E aí Foi uma história Muito interessante De seis anos E que quando chegou Na volta Que eu decidi voltar Para o Brasil Aí eu estava No mesmo impasse Né? E agora? O que eu faço Com tanta coisa Que eu acumulei Seis anos E o interessante É que Eu tomei uma decisão Com relação às coisas Fiz uma escolha E disse assim Para as coisas Conversei com as coisas E disse assim Quem quiser ir para o Brasil Fica Quem quiser Ficar em Portugal Escolha quem vai Levar vocês Quem vai comprar vocês E então Foi um processo interessante Porque Algumas coisas Que eu pensei em trazer Não vieram E algumas coisas Que eu pensei Em Que iam ficar lá Vieram comigo Né? Foi um processo Muito interessante As escolhas Né? O que vai O que fica O que fica O que vai E vou lhe dizer Deixei muita coisa Né? Doei muita coisa Vendi muita coisa E aí Trouxe muita coisa Mas Esse movimento Todo Me leva Para esse espaço De Estar me tornando A cada dia Uma nova pessoa E estar cada vez Mais desapegada Pelo próprio exercício Que eu escolhi Fazer na vida Né? Dessa movimentação De lugar Até porque Quando eu voltei Para o Brasil Eu não voltei Para o estado Que eu morava A vida inteira Né? Eu voltei Para um outro estado Para construir Uma outra realidade E eu já contei Em algumas passagens Que eu estava ali Sentada No sofá E no meu sofá Dá para ver Um bugambil São dois bugambiles Lindos Né? Não pergolado E Estava em plena primavera E ele estava Tudo florido Lindo Maravilhoso E eu olhava Para ele E admirava ele E admirava ele E aí me disseram Assim Desapegue Desapegue A vida Para mim Foi uma virada De chave Né? E assim O quanto A gente também Se apega A beleza Né? Da própria natureza E até isso A gente precisa Desabrir mão Né? De uma coisa Que a gente A gente admira Todo dia Quando a gente Pensa no apego Eu estou falando Demais hoje Quando a gente Pensa no apego O apego Ele é Absolutamente Limitador Porque quando a gente Está apegado A gente não se permite Viver o novo Nem encontrar Novas formas Né? De estar Na vida De viver Uma experiência Porque a gente Acredita Que aquilo Que a gente Tem é o melhor Então Talvez Naquele momento Que eu estava ali Olhando aquele Buganvilho Eu achava Que eu não poderia Ter uma vista Melhor Do que aquela Né? E nesse momento Né? Eu não estava Me permitindo Talvez De ter Uma outra Realidade Que me trouxesse Uma vista Mais bonita Né? Então É soltar É soltar E desapegar Exatamente E Está falando É muito interessante Porque realmente É A gente Às vezes Tem uma crença De que O que já está bom E não pode ficar Mais melhor Não tem como Mas se eu mexer Nisso aqui Será que eu consigo Algo Tão bom? Né? Então você pode Me sentir Um Buganvilho Mas pode ser Uma coisa Tão espeluzionária Mais do que Um Buganvilho Da próxima Lugar Que você Para que a gente Precisa Treinar Também Essa Disponibilidade De receber isso Uma confiança Nesse mesmo Sim Está baixinho Sandra É um processo De exercício Como Como Por exemplo Um hábito Né? De alimentação Né? E a gente Está Ah Estou acostumada A comer isso E vou comer Não sei o que Mas E se for apresentado Uma outra coisa Que é saudável Que é bom Para a sua saúde Às vezes Aquilo você Consome E você sabe Já que não é legal Mas você Tem aquele apego Né? Aquele alimento Aquele sabor Aquela afetividade Né? Aquilo coisa É um exemplo E aí quantas vezes A gente até fica É É Nós tratando Usando Alguma substância Algum alimento Ou Uma situação Um relacionamento Né? Com Com Sessões Que é É um apego De algo Que já Não faz Bem E é Conscientemente A gente Sabe A gente Experimente Vive aquilo E aí Não é bom Eu De novo Estou fazendo Uma coisa Que não é legal Mas eu Não consigo Né? Quanto que não consigo A gente falou Na vida Se não falou Pensou É isso Alguém Dá uma sugestão Fala Olha Isso aqui Para você Pode ser legal Experimenta Né? Porque pode Trazer mais benefício Aí você já faz Uma cara Esquisita Ah Não Já nem Nem gosta Nem sabe o que é Nem experimentou Né? Então Quando Experimentar O novo É Uma Coisa Eu falo Muito Para os meus Filhos Que tem um monte De questão Para comer Eu dou esse Exemplo Eu falo Assim Para eles Se vocês Derem Uma oportunidade De experimentar Eu falo Para as crianças Né? Se você Derem Uma oportunidade De experimentar Por exemplo No sabor O cérebro Vai ficar Mais inteligente Ele vai criar Novas Nápides Né? Novas redes E isso acontece Com a gente Em A gente Experimenta Então Poder Quando a gente Começa A Te dar A oportunidade De fazer Coisas Diferentes Que não Fazia Que não Conhece Porque Você não Vai fazer Todas as Coisas Né? Você vai Fazer Uma Tem que Deixar Outra E às Vezes O desapego Pode ser Treinado Por esse Caminho Que pode ser Interessante Eu vou Colocar Uma outra Coisa No lugar Isso aqui Eu vou Por aqui Experimentar Uma outra E aí Automaticamente A gente Vai Descobrir Pode Trocar Que é Legal Então Pode ser Uma coisa Não exatamente Com tanto Sofrimento Em algumas Situações Claro Você não pode De repente Ter duas Casas Ah Vou pegar Outra casa Vou ficar Experimentando Outra casa E se não der Eu volto Para essa Nem sempre Mas Esse Isso pode Ser feito Esse treinamento Pode ser feito Com coisas Menores Porque O cérebro Não entende Se é Ter casa Ou se é Um alimento Ter uma atividade Né Ele vai Só treinando A modulação Sim Se desapegar De soltar E É Buscar Também A forma De trabalhar Isso As ferramentas Que a gente tem Energeticamente Tem tantas Né Sim E ir fazendo Os processos Mas E devagar Né Devagar E Faltando Devagar Tem Tem Situações Né Que as pessoas Vão Às vezes Com muita Ansiedade Querem fazer Tudo Né E a gente Não está Pronto Né Também Para Se liberar Com Coisa E sofre Um pouco Tem experiência Disso Bés Assim Eu tive Uma experiência Uma vez Eu Fui para um Atendimento E era Muito Potente Eu não tinha Ideia O que era E foi Assim Muito Potente Muito Potente Quando eu Fui embora Para casa Então Dia Seguinte Eu Estava Bem Em outras Cidades A sensação Que eu Tinha É que Tinha Inspirado Um buraco De dentro Era uma coisa Dentro de mim E ficou Um buraco Quase Literalmente A sensação Era que Um buraco Real Dentro De mim É Fiquei Assim Sem querer Falar Sem querer Fazer Nada Ficou Realmente Um buraco Eu sei Que foi Trabalhado Muita coisa Ali Tirado Coisa Realmente Para não Para ir Bora Mas Eu acho Que foi Feito De uma Vez Sabe Então A gente É É uma Atenção Que eu Trago Assim Arrancar Tudo Né Tanto Energeticamente Em processo Ai Vou fazer Todos os Processos Todos os Dias Não sei Que Vou Fazer Não sei Que Até Mesmo Nos trabalhos Que a gente Faz Você Fala Ó Gente Não precisa Repetir Amanhã Dá um Tempo Especha Um Pouco Isso Ver O trabalho Ver como É que Fica As nossas Sensibilidades Cada Uma De um Gente Então Trazer Também Para Esse Olhar Vamos Tirar Quer Me Livrar Diz Eu quero Tudo Novo Mas Está Pronto Tempo O Desapego Ele pode Ser Um Processo Gradual A gente Não Precisa Tirar Tampando A ferida De uma Unica Vez A gente Pode A partir Do nosso Observador Estar Atento E ver O que A gente Já está Aperado O que Aquilo Que Não é Contribuição Para A gente Ou Aquelas Situações Dolorosas Que a gente Ainda Mantém Ali Com a Gente Só Para Não Desapegar O que A gente Tem Medo De Ficar Sem É Como Você Diz Ficou Um Buraco Enorme Esse Buraco Que a A gente Tem Medo Se Eu Tirar E Agora Eu Tiro E Fica Como Como Que Eu Vou Me Sentir Como É Que Eu Vou Estar Sem Isso Que Eu Estava Tão Acostumada Desapego Ao Nosso Corpo Para mim É O Desapego Mais Complexo Primeiro Porque a Gente Precisa Estando Aqui Valorizar O Nosso Corpo Estar Presente No Nosso Corpo Estar Encorado Nessa Energética Que Nós Temos Do Nosso Corpo Mas Ao Mesmo Tempo A Gente Precisa Estar Desapegado Então É Uma É Uma Situação Bem Dual Como Estar No Corpo Cuidando Dele Vivendo Nele Nele Não Mas Vivendo Com Ele Expandindo Nesse Processo Que Nós Estamos Sem Contudo Acreditarmos Que Ele É Tudo Então Que Nós Podemos Desapegar Dele Porque Nós Somos Muito Mais Do Que Ele Nós Somos O Ser Essencial O Corpo Ele Está Fazendo Parte Do Ser Não É O Ser Que Está Fazendo Parte Do Corpo Eu Me Lembro Que Quando Era Espírita A gente Aprendia Que O Espírito E O Perespírito Estava No Corpo E Quando O Corpo Morria Perespírito Se Deslocava Se Soltava Se Desprendia Do Corpo E Tal A Minha Visão Agora É Uma Visão Muito Mais Ampliada Do Ponto De Vista Que O Espírito No Caso Eu Prefiro Chamar De Consciência Para Que Não Haja Nenhuma Interpretação Dúbia A Consciência O Ser Ele É Muito Mais E O Corpo É Uma Experiência Que Essa Consciência Uma Parte Dessa Consciência Que Está Sendo Experimentado Então Quando A Gente Se Desliga Do Corpo Físico A Gente Volta Com Consciência O Corpo Fica Entretanto Enquanto Estamos Ligados A Este Corpo É Necessário Que Estejamos Atentos A Ele Cuidando Dele E Vivendo O Melhor Possível Nesta Casa É Como Uma Casa Mesmo Que A Gente Precisa Faxinar Limpar Cuidar E Manter Em Ordem A Gente Precisa Fazer Reformas De Vez Em Fazer Pequenos Reparos E De Todos Os Níveis E Um Desse É O Desapego Porque O Desapego Ele Nos Coloca O Apego Ele Nos Coloca Densificados Não Permite Que A Gente Caminha Solto Livre E A Fície A Fície Fale Você Está Conjada Voltou É A Fície É A Fície Eu não sei quem ficou parado aí pra mim Foi você Se fui eu, não sei Ok Tá me vendo agora? Tá me ouvindo? Tá numa boa? Perfeitamente, perfeitamente Então É Eu gosto muito de fazer isso nas meditações E às vezes eu faço assim Um risco só pra mim, né Quando eu percebo Que a coisa tá meio tenso Eu gosto muito de fazer um exercício Que é de imaginar Mesmo o corpo Soltando Sim Pra gente imaginar que A gente tá ficando assim Toda uma bolinha Expandindo E Aqueles Quando a gente expande assim Esse espaço, vai abrindo Como se fosse as moléculas São todas mais soltinhas Já Então a gente Vai comandante Pra que Daqueles espaços Saiam Aquilo que já Tá livre Porque nem sempre Tá pronto pra sair Nem sempre Sim A gente Faz os processos A gente Fica ali Treinando ainda Mas Tem coisas que ainda Não estão na hora E tem outras que já passou da hora E a gente fica segurando Né Então É colocar na ordem da fila Ali Gente Isso aqui tá Já tá demais Já deu Vai Né E outras Não Tá no ponto Vai E outras que você ainda Tá Deixa isso aqui um pouco Mais E eu vou ver E aí Eu gosto muito De fazer nesse exercício Porque cada vez que a gente faz É Solta um pouquinho Vem É Mesmo Se a gente não tá Não tá com muita clareza ainda A gente percebe No dia a dia Que a gente vai É Começa a ficar mais Desapegado Mas Não Só pra Entregar Coisas Liberar Coisas Mas também pra receber E Sim Quando Normalmente Quando você tá mais Apto a receber Você tá mais Expandido pra receber Com certeza Já foi coisa Às vezes você nem percebe Já saiu Né Isso Com certeza Não precisa ser aquela Coisa que Não Pra Né Só cabe Uma Só tem Nós não somos exatamente Uma caixa Muito mais Não Mas Se você for fazer o exemplo Tem uma caixa Pra caber mais coisas Você tem que tirar Então você vai Se você percebe Que tá entrando Muito Tá muito mais aberto Com certeza Você já virou Sim Principalmente criança Né Beth Nossa É tanta criança Você fica assim A gente Tá aqui É Também a gente tropeça Com uma Tá aqui Aí na criatura Achei que Eu tinha ido embora Né Pelo menos Assim Eu fico lá Um pouquinho Isso Né O bom Nesse processo Todo que a gente Tá passando aqui Uma das coisas Assim Maravilhosas É que a gente Não precisa saber Do que a gente Tá desapegando Muitas vezes Né Como vocês Dizem A gente faz Uma meditação A gente faz Esse processo Todo de expansão E a gente Solta e libera E muita coisa Não vem pra nossa Consciência Pra ser liberada Solta Sem a gente Precisar Saber Exatamente O que a gente Tá soltando E aí É que entra O debate Porque A gente Precisa Estar pronto Pra desapegar Porque Nada Desapega Da gente Sem que a gente Permita Nem nesse Nível energético Não Então Quando os seres Das estrelas Trazem os processos De liberação Eles sempre Dizem assim Primeiro Você precisa Autorizar Né Você precisa Permitir E depois Você precisa Estar pronto Para soltar Porque eles Só auxiliam No processo De liberação Se a gente Soltar Não São eles Que soltam Somos nós Que permitimos Que aquilo Se solte De nós Né E aí Como você falou Fica o espaço Né E o que é que Vem pra esse lugar É o vazio Que é preenchido Pela luz Né A luz O amor E a gente Vai ganhando Mais espaço Para levar A nossa Vibração A Tati A Tati Falou Que agora Que o maior Desapego Para ele Oi Sabine O maior Desapego Dela Foi Dos filhos Né Enxergá-los Como seres Experiência Igual a mim E não seres Pertencentes A mim Essa Sua fala Tati Me leva Para Um espaço De muito Tempo Atrás Quando eu Fazia orações E eu pedia Né Que Jesus Maria Deus E tal Olhasse pelos meus filhos E eu dizia assim Porque esses filhos Eles não são meus Eles são seus E estão comigo Por empréstimo Né Então Enquanto Enquanto eles estiverem aqui Por empréstimo Que eu seja Né Uma boa mãe Então eu sempre vi Meus filhos Como não sendo Meus Mas seres Que estão comigo Me acompanhando Nessa jornada Aí a minha filha Acabou de entrar Falando de você Que lendo Então certo assim Então assim Eu sei que não são meus Eu sei que são seres Que estão aqui Acompanhando a minha jornada Que vieram como meus filhos Nós temos uma história Juntos Vimos Vivenciar Experiências Em comum Cada um A sua forma Da sua forma Mas Respeitando os espaços Um do outro Assim como eu tenho certeza Que meus filhos Não olham pra mim Apenas como mãe Mas como um ser Que está aqui Experiência também É verdade É bem bonito isso mesmo Porque Eu também considero Um ato De amorosidade Muito grande Ter esse desapego Né Não só pelos filhos Mas pelos seus relacionamentos Né Todos Enfim Um relacionamento afetivo Né Você Desapegar a ponto De dar a liberdade Para o outro De escolher o seu caminho É O outro também pode não estar feliz ali Pode não estar satisfeito Pode estar Enfim Escolhendo outra coisa E o quanto O apego Ele traz É um sofrimento Né Uma prisão Todo mundo fica Um sofre De um lado Ele sofre do outro Né O apego Né Um quer demais ficar Outro quer demais sair Então E O quanto É É Tão importante Esse Esse treinamento Né Essa busca E cada um Vai Como a Tati falou Mais difícil Para cada um É O que não pode ser O quesito mais difícil Na maioria Né Para quem tem filho Para outros não É outra É um parteiro Uma situação Uma Uma casa Né Como você A busca Se tivesse apego Para aquele lugar Que você morou Né 50 anos Gente É É isso Não é fácil Mas Ah Isso é bobagem Não Não é bobagem Né É o que você tem ali Registrado Seu Né Tanta memória Tantas Coisas Que tem ali Registradas Na história Mas Eu entendo Que o exercício De desapegão De coisas Situações Crenças Que vão menores Vão treinando A gente até Para Nesses casos Das maiores Você vai ficando Mais treinadinho Agora Eu vou Desafio Já estou Mais Fortinho Então já posso Carregar Tanta Coalinha Mais pesadinha É a mesma coisa É É Mas ir Com a intenção Que a gente Quer mesmo É Perceber Né Entender Que Não Isso já Não está legal As pessoas Que às vezes Trabalham A vida toda No mesmo lugar Ou num certo Tipo de trabalho Estão super Infelizes Ali Mas elas Têm uma Crença De que elas Não podem mudar Né Fazer de Diferente Ou ela descobriu Uma coisa Muito extraordinária Que é Descobri que eu amo Isso aqui Mas eu não posso Sair daquilo Eu não posso Mudar De carreira Não posso mudar A forma de fazer A coisa Aí a pessoa Me preocupou Um negócio Mas isso aqui Não sei Não consigo Fazer Então é De repente E buscando Pelas bordas Né E fazendo Outras mudanças E fazendo também Mas não Não parar Assim É Trabalhando Aquilo Com consciência E pode associar Atendimentos Meditações Meditações São incríveis Porque você faz Você mesma Você senta ali Você senta ali Você tem o olhinho Respeita Se conecta Você interestiona Visualiza A visualização É É muito poderoso A gente trabalha A gente trabalha Na nossa meditação Todo o tempo Mas ali Seu cérebro Não distingue Se aquilo Está acontecendo Está sóbrio Está mentalizou Está na sua tela É real Então você pode Então você pode Trazendo Uma meditação Se tornando Mais flexível Você Soltando Aos poucos Aquilo Então vai fazendo Um trabalho Um alto trabalho Consciente De olhar Também Para ver Poxa Mas Eu já compreendi Isso aqui Pode ser Ficado Isso aqui Pode ser feito De alguma forma Diferente É O filho não vai Desfatissecer Mas você não pode Ele não pode morar Em outro lugar Ele não pode Viajar o mundo Rodar o mundo Fazer pegar Então assim Como é Como você vai Trabalhar isso Para você Ficar bem Porque Como você falou Sua história Você estava lá Querendo o olho E não vai Todo mundo lá Feliz Está bem aí Não é Nada Fiquei no meu Mas não Pelo amor de Deus Eu vivo isso Cada um está Vivendo o seu momento E se você vive o seu Bem Está feliz Está bem para todo mundo Isso é tudo Eu estou feliz Agora é muito É muito Importante a gente Chamar a atenção Que Desapego É diferente De não amar A gente Ama Incondicionalmente Ou até Condicionalmente Mas a gente Não apega Quando a gente A gente A pega Aqui falando De pessoas A gente Torre o outro De ser Quem ele é A gente Não permite Que ele caminhe Com as próprias Pernas E faça as mesmas Escolhas As próprias Escolhas Desculpa Quando a gente Ama A gente permite Que o outro Simplesmente Seja Quem ele é Viva a experiência Dele Como a escolheu E a gente Apenas Deseja O melhor Mas não deseja Que ele nos Pertença Tem um ditado Que diz mais ou menos Assim Quer que a pessoa Venha para você Deixe livre É como É só Se ele voltar Para você É porque ele está Com você Se ele não voltar É porque ele não está E ok Está tudo bem E a gente vai Aprendendo A desapegar Inclusive Das pessoas E principalmente Uma coisa Que a gente Deveria Aprender Mesmo Era identificar Os relacionamentos Tósticos Para que a gente Possa se desapegar De eles Porque nós Nos acostumamos E passamos A acreditar Que aquilo É o melhor Que pode acontecer Na nossa vida Quando não é E por isso A gente não solta E a gente Pode soltar Porque é Absolutamente Seguro Soltar Tudo aquilo Que não serve Mais para a gente Exatamente E eu Até para a gente Finalizar aqui Eu trago Assim Essa reflexão Façam Essa reflexão Tragam um momento De lembrança De O que você Um dia Porque todo mundo Já desapegou De coisas Já se mudou Já mudou De relacionamento Já deixou De um hábito Pode ser De alimentar Para outro Porque era mais saudável Porque era importante Naquele momento E às vezes era Você precisa Mudar Isso aqui Um hábito Um vício E Depois Você desapegou Daquilo A sua vida mudou Para melhor Você ficou Livre Então Sempre Para melhor De liberdade Né Então Vai trazendo Essa lembrança Faz esse exercício De quanto de liberdade A gente tem Quando a gente Vai soltando coisas É leve Você vai carregar Uma mochila Quanto mais leve Tiver Uma mochila Mais rápido Você anda E mesmo Nesse nosso caminho Trazendo aqui agora Para esse nosso trabalho Que a gente vem fazendo É A gente Não vai avançar Carregando Um monte de crença De tralha Né A gente Acredita Quando faz assim Então é que foi Errado Julgamento A gente não vai Andar para frente Com esse monstro De tralha Que a gente carrega Né Então É E está pegando Dessas coisas Julgamento De 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 Forma de pensar Achar que um Tem que ser assim Se o outro Não quisesse assado Pronto Para que que você Fica nessa prisão De julgar o outro Então assim É É ir mais profundamente Né Para a gente ficar Livre E você Você anda na rua E você não julga ninguém É Você voa Né Você passa pela vida E as pessoas falam com você E você está de boa Você não briga mais Você não tem que discutir nada É É Brigar pela sua opinião Dizer que está certo Cara Você Voa Você vai para Você expande muito Né Então é Esse desafio também De Desses valores Que a gente Acredita a vida Toda As crenças Que tem que ser Tem que fazer Então é esse exercício Que eu gostaria também De trazer essa reflexão Né Pra onde a gente A gente quer voar Né A gente quer E volta de noção A gente quer ser leve A gente quer ser feliz A gente quer ser alegre Tem que soltar Tem que parar E achar que Tudo tem que ser assim Eu tenho que se cansar Tem que fazer de um dia Tem que fazer de outro Com certeza Com certeza Com certeza A vida precisa ser leve A gente precisa aprender A soltar Urgentemente Porque quanto mais leve Estivermos Mais nós Esvoamos Mais as nossas Asas Crescem E podem Né Se destender No céu azul Maravilhoso Na nova era Meu amor Gratidão a você Por esse momento Por essa disponibilidade Por esse amor De pessoa que você é E O Instagram da Sandra Fala aí Sandrinha Sandra Underline Sou Underline Zá E tô lá toda quarta-feira No programa Ter das Estrelas No canal Ter das Estrelas Lá no Youtube No Elevando a Frequência A gente faz meditação A gente faz Um monte de coisa legal Inclusive pra ajudar A gente a soltar Isso Então amados Gratidão a todos vocês Que estiveram aqui com a gente Aqueles que vão estar Um beijo no coração Excelente final de semana E domingo Tem sessão energética Aí pra quem me perguntou Nós temos Se não me engano É a lua cheia Então Beijo 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 E até A próxima Gratidão